O Wellington Brasil, fazendo você dançar Eu quero te amar, sem te se entregar Preciso de você, amor eu te quero Eu só penso em você, vem me dar o teu auê Amor não dá mais pra esconder esse amor por você Amor eu te quero, eu só penso em você Preciso de você Você é minha paixão, dona do meu coração Você me faz muito feliz, meu grande amor Você é minha paixão, dona do meu coração Você me faz muito feliz, meu grande amor Bora, safoneiro, puxa o fone aí, meu bem Vem, se não é safone, arrochado Eu quero te amar, sem te se entregar Preciso de você Amor eu te quero, eu só penso em você Vem me dar o teu auê Amor não dá mais pra esconder esse amor por você Amor eu te quero, eu só penso em você Preciso de você Você é minha paixão, dona do meu coração Você me faz muito feliz, meu grande amor Você é minha paixão, dona do meu coração Você me faz muito feliz, meu grande amor Você é minha paixão, dona do meu coração Você me faz muito feliz, meu grande amor Bora, safoneiro, vai O Wellington Brasil, fazendo você dançar Bora, safoneiro, vai O Wellington Brasil, fazendo você dançar O Wellington Brasil, fazendo você dançar O Wellington Brasil, fazendo você dançar Vem dançar, vem curtir meu forró Hoje você vai dançar, até a Rocha do Nó Vem dançar, vem curtir meu forró Hoje você vai dançar, até a Rocha do Nó E desce, 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 desce Desce bem gostoso Sobe, 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 sobe Sobe bem gostoso E desce, 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 desce Desce bem gostoso Sobe, 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 sobe Sobe bem gostoso Eu quero ver você dançar Quero ver você mexer Essa pisadinha nova Treme, 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 treme Treme bem gostoso Sobe, 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 sobe Sobe bem gostoso E desce, 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 desce Desce bem gostoso Eu quero ver você dançar Quero ver você mexer Essa pisadinha nova Vai fazer você treme, 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 treme Treme bem gostoso E desce, 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 desce Desce bem gostoso Treme, 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 treme Treme bem gostoso Vai, sobe, sobe O L do Brasil Fazendo você dançar Quero ver você dançar Eu quero ver você mexer Essa pisadinha nova Vai fazer você descer Quero ver você dançar Quero ver você mexer Essa pisadinha nova Vai fazer você descer E desce, 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 desce Sobe, 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 sobe Sobe pra valer Desce, 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 desce Desce pra valer Sobe, 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 sobe Sobe pra valer Vai, tiazinha, quebra tudo pro papai Vai, butuquinha, eu vou mostrar como é que faz Vai, tiazinha, quebra tudo pro papai Vai, butuquinha, eu vou mostrar como é que faz Quem dançou só Vem, eu vou mostrar como é que faz